A morte súbita é responsável por mais de 700 mortes todos os dias no Brasil. A definição de morte súbita é uma pessoa que não apresenta nenhum sintoma nas últimas 24 horas antes do evento e perde de forma súbita a consciência. Para de respirar, não se mexe e a chance de sobreviver é que se você estiver ao lado dela, reconhecer, chamar o SAMU imediatamente. Lembra o número? 192. A principal causa da morte súbita é o coração. A arritmia cardíaca, dentre as causas, é a principal. E o único antídoto, quando essa pessoa tem arritmia por morte súbita, é a desfibrilação. Você já ouviu falar no desfibrilador externo automático? É um aparelho que os leigos podem utilizar antes do resgate chegar. Quando uma pessoa tem um ritmo chamado chocável, nós fazemos a colocação dessas pás e, se indicado o choque, essa pessoa tem até 90% de chance de sobreviver no primeiro minuto. Mas, infelizmente, cada minuto que passa, essa pessoa perde 10% de chance. Por isso, que nos locais com grande concentração de pessoas, praças de esporte e outros locais onde o SAMU pode demorar, tem acesso à desfibrilação externa automática. E o leigo pode treinar. Esse é um grande desafio. No Brasil, ainda poucos lugares temos desfibriladores de acesso público. E isso pode ser a diferença entre a vida e a chance de sobreviver de quem tem morte súbita. Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia. Graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br Olá, boa tarde. Começa amanhã a quaresma, período de reflexão e penitência para os católicos e de muita expectativa para as peixarias que esperam o aumento das vendas. Então a maioria compra peixe durante 40 dias, que não quer comer carne. E você vai ver também, no verão todo mundo quer sol e água fresca. Mas é preciso ter cuidado em rios, lagos e cachoeiras. O mais recomendado é que você conheça o local que você está indo. Acaba Piracema e pescadores voltam para os rios. Mais emprego. Cresce em 20% o número de oportunidades de trabalho em Jaguariúna. O Jornal Conecta está no ar. A pesca volta a ser permitida no rio Mojiguaçu, em Piracenunga, depois de 4 meses de Piracema. Cristiano tem como hobby a pescaria. E hoje acordou cedo e veio com a mulher para a cachoeira de Emas. Ele não via a hora de poder pescar. Eu estava falando para a minha esposa aqui ontem, a gente nem dorme direito, já querendo vir meia-noite. Mas ela falou assim, não, vamos amanhecer o dia, a gente pega e a gente vai. As tralhas são as mais variadas. O seu Reginaldo, que também é pescador amador, optou pela massa feita com fubá. Isso aqui é para piava, mandir, esse tipo de peixe assim. E o senhor pesca por, você é profissional ou pesca por lazer? Não, por lazer. O período de Piracema acabou no final de fevereiro e a partir de hoje a pesca está liberada e os pescadores estão animados. Vamos tentar, é o sonho do pescador esse, hora de entrar um peixe bom aí. Teve gente que se arriscou no meio das pedras e lá na prainha outros usaram a criatividade para poder pescar. Rapaz, a gente dá uma improvisada, viu? É vela de carro isso aqui, vela de carro para a gente pescar aí. A gente põe de tudo aí para não parar de pescar, né? Seu Nivaldo, pescador profissional, conta que no período de Piracema estava difícil manter as contas em dia. Ele só contava com o seguro-defesa do INSS. Negócio de seguro, aí cabra nem tem que ir na luta. Se não for o peixe, nem tem a nossa renda. Mesma situação do seu Durval. Agora a gente estava parado, estava amarrado, né? Agora desamarrou. Já o Renato, que também é pescador profissional, não pôde receber o auxílio por ser dono de uma peixaria e teve que buscar alternativas para manter a situação financeira estável. A gente sobrevive comprando peixe de caso de outros rios com nota fiscal, né? Tudo certinho, tudo declarado certinho. Porque no período da pesca fechada, as espécies aqui do rio não podem ser comercializadas. Renato, e agora que voltou, acabou esse período de defesa, você pesca, pega peixe daqui do rio, como que é? Pega o peixe do rio também, comercializo aqui também do peixe, do pescado. Oportunidade de qualificação de graça em Limeira. O programa NovoTec Expresso está com 275 vagas para cursos na área de gestão e negócios, produção cultural e design, tecnologia da informação e comunicação e meio ambiente. Podem participar jovens de 14 a 24 anos com ensino fundamental completo. Alunos da rede estadual, que possuem pelo menos 75% de frequência, podem receber uma bolsa auxílio de R$ 600. As inscrições devem ser feitas até amanhã pelo site que está aparecendo na tela. A Prefeitura de Rio Claro prorrogou o pagamento do IPTU. Para ter o desconto, é preciso acessar o site da Prefeitura e pegar uma nova guia. Quem ainda não recebeu o carnê deve solicitar a segunda via pelo WhatsApp 99352 9085. E confira agora as vagas de emprego do Pate de Limeira. São elas ajudante geral, serralheiro industrial, pintor, almoxarifado, cozinheiro e caldeireiro montador. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaguariúna registrou aumento de 20% no número de ofertas de emprego em janeiro deste ano, comparado com o mesmo período de 2021. Depois de se candidatar a uma vaga do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaguariúna, Santina, enfim, conseguiu ter a carteira assinada. Há um mês ela foi contratada como auxiliar de limpeza. Desde 2018 até esse ano eu trabalhava como cuidadora. Aí houve essa oportunidade de emprego no Pate. Tenho todos os meus benefícios, que é o que a gente mais procura hoje. É um trabalho registrado, carteira assinada. Em Jaguariúna, só no Pate em janeiro deste ano, foram oferecidas 111 novas vagas, 20% a mais do que um ano atrás. E ainda há muitas outras disponíveis em todos os setores. E não foi só o número de vagas que aumentou. O mesmo aconteceu com a quantidade de atendimentos realizados aqui no Pate. Depois da pandemia, numa comparação entre janeiro deste ano e do ano passado, o crescimento foi de 26%. A supervisora do Pate, Renata Lopes, conta que recebe diariamente muitos trabalhadores em busca de uma nova oportunidade. Mas falta orientação. Como se preparar, como falar de você mesmo, quais são as suas habilidades e competências que todo mundo tem. Basta saber e se reconhecer. Como fazer um bom currículo, como enfrentar uma entrevista. Desde 2019, a cidade conta com uma lei municipal que garante 50% dos novos postos de trabalho a moradores. Este economista explica que Jaguariúna apresenta uma política de incentivo fiscal que atrai novos investimentos empresariais e gera bons índices de criação de emprego na região metropolitana de Campinas. Mas é preciso que as empresas apostem em mais programas de treinamento. Jaguariúna ficou na sexta posição de maior oferta de emprego no ano passado. O que eu acredito que seja muito importante é as empresas terem o costume, a cultura de preparar o profissional através de estágio. Amanhã tem vacinação contra a Covid em Rio Claro. Todas as doses estarão disponíveis. Quem for tomar a primeira dose precisa fazer o pré-cadastro no site que está na tela. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável com mais de 18 anos. A imunização acontece da 1 da tarde às 7 da noite no salão da Igreja Boa Morte. E depois do intervalo, você vai ver com a tradição da quaresma, peixarias esperam aumento das vendas. A gente volta já! Faculdade São Leopoldo Mandic, tradição e modernidade. Clínicas e laboratórios equipados com a mais avançada tecnologia. Os estudantes respiram pesquisa, inovação e aprendem com quem vive no mercado. Ensino humanizado, transformador, que prepara o profissional da saúde para os desafios do amanhã. Medicina e odontologia, graduação e pós-graduação. Conheça nossas unidades em todo o Brasil. Faculdade São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. slmandic.edu.br Os riscos de nadar em cachoeiras, rios e lagos. Um bombeiro e um salva-vidas dão dicas de como se prevenir nesses lugares. A Analandia sempre foi conhecida pelo carnaval. E com a proibição da festa, os turistas aproveitaram outra opção. Está boa demais, está temperatura ambiente. Depois que entra, fica boa demais. Vai estar geladinha, gostosa. Ajeitar o feriado aqui, cachoeira muito legal. Bliner é engenheiro de produção em Rio Claro e viajou 45 minutos com a namorada e um casal de amigos para se refrescar. No feriado de carnaval a gente ficou por aqui e a gente queria aproveitar o que tem nas cidades próximas. A gente descobriu uma analante com as lindas cachoeiras. Já essas amigas vieram da capital para aproveitar o passeio e elas tomam todo o cuidado. Nunca se sabe o que pode acontecer. Tem áreas que são mais fundas, áreas que não. Então é sempre bom tomar cuidado. Eu também tomo cuidado, falo para elas tomarem cuidado também. Para não transformar o passeio em uma tragédia, é importante estar atento às dicas de segurança. O mais recomendado é que você conheça o local que você está indo. Que conheça também os limites pessoais. Saiba se essa represa, se essa cachoeira, se ela é muito funda, se tem pedras. Só nesse feriado de carnaval, cinco pessoas morreram afogadas na região. Esse Salva-Vidas explica quais são os principais motivos que levam ao afogamento. Em Rio são os buracos e a correnteza. E devido a quem aqui na cachoeira tem uns pescadores, às vezes anzol, um enrosco em si também é um grande problema para a gente também. Consulte sempre o Salva-Vidas. Se o local é demarcado, se tem Salva-Vidas. Um grave acidente hoje de manhã na rodovia Piracicaba-Tietê deixou o motorista de um dos carros em estado grave. Os carros andavam sentindo saltinho quando bateram. Com a força do impacto, eles foram parar no acostamento. A pista foi parcialmente interditada até a chegada da polícia. O motorista do carro vermelho foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Piracicaba. O outro motorista teve ferimentos leves. A partir de hoje, os motoristas poderão fazer transferência de veículos de forma digital. Para isso, basta usar a assinatura que está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Já a autorização de transferência pode ser feita pelo gov.br. E confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão para a quarta-feira é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Araras, máxima de 33 e mínima de 20 graus. Em Limeira e Piracicaba, máxima de 34 graus e mínima de 21. Em Rio Claro, máxima de 34 e mínima de 20 graus. Amanhã começa a quaresma, um período de reflexão para os católicos e expectativa de muitas vendas nas peixarias. É ainda durante o carnaval que as pessoas já garantem o que vai para a mesa nos próximos 40 dias. No período de quaresma, muitas famílias deixam a carne vermelha de lado como penitência. Com isso, as peixarias ficam lotadas. Eu acho que é uma tradição que vem de muito tempo e a gente segue essa tradição. Já começa na quarta-feira de cinza. A época ideal para comprar peixe. Tem ainda quem, mesmo não seguindo a religião, aproveita a época para diversificar a refeição do dia a dia. A isca, a tilápia, são os peixes que eu mais gosto. O dono dessa peixaria em Araras conta que nessa época as vendas chegam a aumentar até 100% em comparação ao resto do ano. Aumenta muito porque muita gente ainda acredita na quaresma, que é a época que não se come carne. Então a maioria compra peixe durante 40 dias, que não quer comer carne. Além disso, na semana que antecede a sexta-feira santa, a procura pelos pescados é tão grande que novos funcionários são contratados para atender a demanda. Eu dobro a quantidade por causa que eu não gosto de ficar naquela fila, ver todo mundo esperando. Eu me irrito vendo aquele monte de gente esperando. Eu não gosto de ficar na fila, então eu não quero que ninguém fique. Essa também é a realidade dessa outra peixaria da cidade. O Murilo diz que as pessoas vão em busca de todos os tipos de pescados, mas que o bacalhau ainda é o mais procurado. Os filés, em geral, têm uma preferência pela praticidade, no preparo e tudo mais. Mas a tradição desse período é o bacalhau. E a gente tem vários tipos de bacalhau para oferecer também. A tradição da quaresma sempre esteve presente na família da Maria, principalmente com a prática do jejum. O jejum é muito importante para mim, particularmente, porque ele me conecta melhor com Deus. Quando eu estou jejuando, eu consigo estar mais próximo de Deus. Além disso, como penitência, ela participa das procissões que são feitas pela paróquia do seu bairro logo no raiar do dia. A gente começa o dia bem, sabe? O dia é um dia tranquilo, porque você já começou em oração e sintonia com Deus. O Diaco Nosvaldo explica que a quaresma começou na Idade Média com um período de meditação que antecede a data mais importante para o cristão, a Páscoa. Eu tenho esse momento da quaresma para chegar no domingo de Páscoa, a missa mais importante do católico e do cristão. Mais importante do que Natal é a ressurreição de Cristo, porque Cristo nasceu no dia de Natal, mas ele trouxe para nós esse presente que é a ressurreição. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelo Facebook e Instagram. Uma boa noite. Até amanhã. Faculdade São Leopoldo Mandic De forma, você transforma. slmandic.edu.br